Não, tudo bem. Vídeo que me lembra, vídeo 1. Gente, foi alto. Oi, VFFers. Tudo bem com vocês? Hoje estamos mais uma vez aqui com Cieninha. Hello. Ela é a cantora, atriz maravilhosa. Nossa amiga, a gente tem um feat, corre pra assistir, lembra você. Isso mesmo, hoje a gente vai fazer um jogo que se chama O que me lembra? O que me lembra? O que me lembra? O que me lembra? Lembra você. Que na verdade a gente vai, uma voz do além aqui, vai falar o nome de uma das músicas do nosso DVD, de edação BFF, aliás, vai lá escutar. E aí essa pessoa vai falar o nome da música e a gente vai ter que falar palavras que lembram esse nome, entendeu? Não precisa nem ter escutado a música pra saber, só o que o título te lembra. Entendeu? Então tem muitas músicas novas aí que a gente não lançou ainda. Aí comenta aqui embaixo também o que lembra você Esses títulos. Isso, joguem pra gente. Se inscreva no canal, dá o like, comenta aí, ativa o sininho e se eu esqueci de mais alguma coisa, me ajudem. E aí, escutem o DVD. É porque eu fiz um vídeo de super casal com a roupa da Dora, né? Com cosplay de Sheeha. E aí me lembrou Catra Dora. Eu falei adulto porque... Porque não tem explicação. É uma mínima. Mas assim, tem que ser mesmo, na verdade. É que é a primeira palavra que vem à nossa mente. É. Eu falei baile de formatura, não sei, porque a coreografia é super... É uma música com esse tema, tipo, meio assim de... Meio prom. É, meio tipo assim, você quer ir ao baile comigo? Você quer ser um super casal comigo? Exato. Comenta aqui embaixo qual palavra que vem na sua cabeça. Qual que te lembra? Simula a música Esqueceu de Me Avisar. Ele não para de falar que agora a gente namora. Só esqueceu de me avisar. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho que aceitar. Começa comigo agora. Esqueceu de me... Ananda. Ai, você? Ai, sou eu. É verdade. É, é, é... Esqueceu de me avisar. Não pode pensar. Surpresa. É, verde. E esses são de casa? Nossa, sim. Eu poderia ter falado, tipo, ah, minha mãe que marcou médico para mim, esqueceu de me avisar. Só que eu já dei esse exemplo aqui no backstage. Eu falei, não ia repetir isso, mas veio a Ananda na cabeça, porque é o feat com a Ananda, inclusive. Tá maravilhoso, qual é para eu escutar? Eu falei verde, porque a roupa que a Ananda usa no clipe. Então, automaticamente, ela usou essa roupa e a cor da música agora é verde. Eu falei surpresa, porque, tipo, a pessoa ficou surpresa, né? Porque ela esqueceu de avisar ela, ela ficou sabendo por outras pessoas. Ah, uau, estou surpresa. Eu falei lição de casa, porque eu esqueço bastante de fazer lição de casa. Ah, então estamos juntos. Não é isso aí. Aê, três, challenge. Desce, sobe, direita, esquerda. Uou, agora inventa. Eu vim para dançar, o beat vai mandar. Quero ver você não parar, então não para, não para. Challenge. Brincadeira. Escola. Maquiagem. Dança. É super fácil. É porque é uma palavra muito específica, né? Você associa a coisas muito específicas, tipo, tiktok, maquiagem, dancinha, essas coisas, desafio. Guarda a música, você que é um tch. Com... Emoji fazendo assim. É... Haters. Twitter. Amor próprio. Quê? O que você falou? Amor próprio. Amor próprio. É, alfabeto, alguma coisa, sei lá o que ela falou. Fica a música, minha vibe. Ninguém rouba. Minha vibe, ninguém rouba. Você pode até tentar. Mas o som da minha voz, você vai escutar. Minha vibe... Praia. Ah, roubou a minha palavra, fala praia. Guarda-sol. Energia. Juliette. Que? Me lembra Juliette também. Inclusive, a gente fez um vídeo associando as músicas do BFF aos participantes do BBB. Clica aqui pra assistir, ó. Se essa música é tudo pra mim. Sei lá, você é tudo pra mim. Eu nunca te pedi nada. Então fica mais um pouquinho aqui. Vem cá sem querer e sem ter fim. Se você cuidar de mim, eu juro que vai ser sempre assim. Tudo pra mim, minha gata. Moletom. Piano. Comida. Precisa dissertar? Precisa explicar. Exato. Eu falei piano porque antes ela era no piano. Eu achando que você ia falar Schneider. O Schneider. Olhando pro piano. Eu não sei. Eu falei moletom porque o nome dessa música antes ia ser moletom. Que tem esquece, deixa seu moletom em casa. Esquece seu moletom. É. Esquece seu moletom. Eu falei minha gata porque ela é tudo pra mim. Só isso. Eu não tenho ninguém na vida pra chamar de tudo pra mim. Então eu falo com vida mesmo. Crush. Meu. Meu. Super casal. Me lembra, associa, não sei. Me lembra, eu sou. Porque. Porque eu sou antes se chamava Ray Boy. Era uma outra música com a melodia de eu sou. Só que a gente gostou muito de Ray Boy. E a gente não queria jogar ela fora porque a gente tinha lançado eu sou. Aí a gente criou outra melodia pra Ray Boy. Aí eu sei, Ray Boy. No lugar a gente, eu sou. Amizade. Rotina. Rotina? Rotina. Rebeldes. RBD. Mesmo que esteja em outra frequência. Não há nada. Vai, vai. Eu pensei em, sei lá, dança. Eu falei rotina porque... Frequência. Frequência. Aquela coisa. A minha rotina é sempre sobre frequência. Eu falei amizade porque... Eu busquei essa palavra. É, foi o mais óbvio. É, eu não fui também porque eu busquei dançante e falei dança. A gente sabe que frequência é uma palavra que ela tem vários significados, né? Você. Eu só penso em você, yeah. O amor é igual a você. Eu não consigo mais pensar em nada. Vai, Gil. Eu não tô conseguindo. Com qualquer coisa. Com você. Com fãs. Fãs. Violão. Esquema. Mistério. Eu acho que a gente podia deixar misterioso. É. Assiste o clipe aí que vocês vão entender. Saudades. É você. Minha gata. Amigos. Jucinho. 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 No Brasil você nunca vai achar isso, minha filha. No máximo um granizo pra quebrar o vidro do seu carro. Atenção. Melinho. Eu ia falar Melinho. Ukulele. Só explicando por que a Bia falou Melinho. É porque essa música foi composta por um dos irmãos Melinho. Pelos três? Achava que era só do Rodrigo. Não, pelos três. Os três escreveram. Pelos três. E aí eles mandaram pra gente. Reggae. Céu. Baleia. Otimismo. Por que baleia? Porque é baleia azul. Porque ela é azul. E ela é muito grande aí. Ela é azul. Sei lá, vem na minha cabeça. Quando eu falo mundo azul eu penso em uma baleia, gente. Eu adoro muito baleia. Adoro baleias. Por que não, né? Elas são lindas. Elas são muito majestosas. Um beijo pras baleias. Um beijo. Pra as baleias que estão vendo aí do fundo do mar. Yes. Viagem. Rei Leão. Nossa, é mesmo. Mensagem. Identidade. Nossa, foi bonita. Rei Leão não foi muito não. Não, Rei Leão assim. É um filme lindo, maravilhoso. Mas é porque o arranjo da música, ela tem uma sensação assim de musical, sabe? Parece o musical do Rei Leão, assim, por causa do beat dela, assim. É meio tropical. E é muito linda, gente. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Vocês vão chorar. É linda. A letra é linda. Cheez. Violão. Fãs. Carinho. Eu, que eu sou uma pessoa tímida, assim. Tipo, eu não sou com vocês porque eu já conheço vocês. É, sim. Mas quem sabe, na primeira vez que eu conversei com vocês, eu sou uma pessoa tímida. Muitas pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. É muito doido, né? Porque tem muita gente que, às vezes, né, se solta muito no palco, na câmera, e quando você conhece pessoalmente, a pessoa é super tímida. É, é a pessoa que as pessoas falam. Mas é justamente o que a música fala, né? A pessoa é tímida e a maneira que ela encontra pra se expressar é através do violão e da música, enfim. Namoro. Padre dele. Família. Binaider. Binaider é a Bia e o namorado de Schneider, que ela escreveu essa música pra ele. Aliás, 50% das músicas que vocês ouvirem do BFF são pro Schneider. Beijo, Schneider. Beijos. Beijos. Me acha, eu sou. Uma pessoa imperfeita. Confiança. Aceitação. Miami. Miami. Eu sou o Miami. Eu sou o Miami. Gente, isso ia virar muito trendy, tipo, muito no Twitter, assim, né? Eu sou o TV. Eu sou o Miami. Miami é porque a gente escreveu a música também. Em Miami, é. Vamos lá. Então, galera, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado mais uma vez. Se inscrevam no nosso canal, escutem o nosso DVD, escutem a nossa música com a Sieninha também. Queria agradecer a Siena aí pela participação maravilhosa mais uma vez. Corre pra escutar o nosso feat também, lembra você. Que lembra bastante esse quadro, inclusive. E é isso, gente. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que assistiu. Eu amei. Foi uma brincadeira meio zingon, sabe? Eu ainda não ouvi algumas músicas. E eu tô super curiosa. Agora vocês vão ter que me mostrar que eu tô mega ciência. E é isso, gente. Beijo. Se inscrevam aí no canal. Deixem seu like. Compartilhem esse vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.